As doenças prejudicam o funcionamento do corpo e podem ter diversas causas. Algumas doenças são causadas por micro-organismos como vírus, bactérias, fungos e protozoários, vermes, entre outros, e eles podem ser resultado dos nossos hábitos de vida. As doenças transmissíveis podem ser transmitidas diariamente de uma pessoa para outra ou pelo contato com a água, o solo, objetos ou ar contaminados. As doenças transmitidas são chamadas de doenças contagiosas. Essas doenças são provocadas por micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu. Hoje vamos falar um pouco mais sobre vírus e bactérias e as doenças causadas por esses micro-organismos. Os vírus podem causar inúmeras doenças. As doenças causadas pelos vírus são chamadas de viroses. As viroses causam doenças conhecidas como gripes e resfriados. E a contaminação pode ser transmitida pelo ar, pela água, pelo contato com as pessoas doentes e com objetos contaminados. Os vírus são responsáveis por outras doenças como sarampo, a cachumba, a catapora, a herpes, entre outras tantas. As viroses também podem ser transmitidas por meio de picadas de insetos, como, por exemplo, a dengue, o zika vírus, a chikungunya, que são doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, infectado pelo vírus. As bactérias são micro-organismos presentes no ar, na água e no solo. Quando encontram um ambiente adequado com nutrientes de umidade, eles se instalam e se reproduzem. As doenças causadas por bactérias são chamadas de bacterioses. Existem muitos tipos de bactérias. Uma bastante comum é a desenteria bacteriana. Seu principal sintoma é a diarreia. E a transmissão pode ocorrer pela água, por alimentos contaminados ou pelo contato com fezes contaminadas. As outras doenças são a leptoaspirose, que pode ser transmitida pelo contato direto com a urina de animais, principalmente dos ratos. E a cólera, que é transmitida por meio da ingestão da água e de alimentos contaminados. Existem outras bactérias que causam a cárie, pneumonia, tétano, tuberculose e entre outras. Para nos protegermos dessas doenças, é importante lavarmos sempre bem as mãos, antes de comer e depois de usar o banheiro. Escovar os dentes, sempre após as refeições, antes de dormir e após acordar. Lavar os alimentos que serão comidos crus, beber água tratada, filtrada ou fervida. Evitar ter contato com água de enchentes. E também medidas governamentais para combater os ratos e a coleta de resíduos sólidos. Quando o nosso corpo não consegue combater essas bactérias, elas se multiplicam, podendo se espalhar e infectar diferentes órgãos. Nesses casos, o tratamento é feito com os dentes bióticos. Você sabia que no corpo humano também existem bactérias? Muitas delas são benéficas e contribuem para o bom funcionamento do nosso corpo, fazendo a digestão. Diversas bactérias habitam o solo e tornam mais ricos em nutrientes, facilitando o crescimento das plantas. Outras participam do processo de decomposição da matéria orgânica. Um outro papel importante das bactérias é na produção de alguns alimentos, como queijo, iogurte. Até a produção de alguns remédios é feita com o uso de bactérias. Mas não existe somente os vírus e as bactérias. Existem também doenças causadas por protozoários, fungos e vermes. Os protozoários são seres vivos muito pequenos encontrados em diversos ambientes. A maioria vive em ambientes aquáticos. Alguns vivem em terra úmida ou na lama. E outros são parasitas. Provocando doenças em animais ou até mesmo nos seres humanos. Algumas doenças causadas por protozoários são A mebíase ou gerdíase está presente na água, em frutas e verduras contaminadas. E para prevenir essas duas parasitoses, são necessários ter hábitos de higiene, como lavar bem as mãos e os alimentos cruos, além do saneamento básico. Temos também a doença de chagas, que é transmitida pelo inseto barbeiro. E a malária, que é transmitida pelo mosquito prego, que também são doenças provocadas por protozoários. Os fungos são seres vivos que podem ser encontrados principalmente em ambientes úmidos, com pouca luz e onde há restos de plantas e animais. Alguns deles são microscópicos, outros, porém, podem ser vistos a olho nu. Alguns fungos auxiliam na decomposição de restos de animais e de plantas. Os cogumelos e os bolores em alimentos são exemplos de fungos que fazem mal à saúde ao ser ingerido. Nos seres humanos, é comum os fungos causarem doenças de pele, conhecida como micose. Para evitar as micoses, devemos principalmente secar bem o nosso corpo, não compartilhar roupas e toalhas e usar os calçados arejados. Além das doenças que você acabou de estudar, existem outras, como as verminoses. Essas doenças são causadas por seres vivos conhecidos como vermes. Os vermes podem se hospedar no organismo de outros seres vivos. Uma vez dentro do organismo do ser humano, eles podem prejudicar a nossa saúde, causando fraqueza, dores abdominais e comprometer muitos órgãos, como o intestino, o coração e o cérebro. Algumas das verminoses mais conhecidas são a lombriga, a solitária, a esquistossomose ou barriga d'água, o bicho geográfico, entre outros. Para evitarmos as verminoses, também devemos principalmente lavar as mãos depois de usar o banheiro e antes de comer qualquer alimento. Beber somente água tratada, filtrada ou fervida. E comer carnes bem passadas. E evitar andar descalço por aí. Nós podemos evitar muitas dessas doenças. Pois quando estamos doentes, nós precisamos de alguns cuidados, como ir ao médico, repousar e ingerir os medicamentos que o médico indicar. Embora muitas doenças tenham cura, a melhor atitude é preveni-las. E uma forma de prevenir algumas doenças é manter a vacinação em dia. Você já deve ter tomado algumas vacinas em sua vida e continuará tomando outras ao longo dos anos para se proteger. A vacina é um direito de todo cidadão brasileiro. E a vacinação é uma forma muito eficaz de prevenir as doenças. Crianças, adolescentes, adultos e idosos precisam tomar vacinas para combater algumas doenças. Ela estimula o corpo a criar defesas contra os micro-organismos causadores de doenças. Ela deve ser tomada antes que a doença apareça, pois ela não cura uma doença que já está instalada no nosso organismo. Uma ação importante são as campanhas de vacinação. Elas são feitas com o objetivo de imunizar o maior número possível de pessoas contra uma doença, para controlá-la e combatê-la. Para isso, devemos ficar sempre atentos às campanhas de vacinação lançadas pelos Ministérios da Saúde e manter a nossa caderneta de vacinação atualizada. As vacinas começam a ser aplicadas no primeiro mês de vida do bebê. Cada aplicação é anotada na caderneta de vacinação. Existe uma lista de vacinas que são fornecidas gratuitamente pelo governo. Para que possa ter acesso a esse serviço, as pessoas têm que procurar os postos de saúde próximos de onde moram. Algumas doenças deixaram de existir no Brasil por causa da vacina. E outras estão voltando, porque as pessoas estão deixando de tomar a vacina. Por exemplo, o sarampo. Não existem vacinas contra todas as doenças. Os cientistas trabalham incansavelmente para desenvolver vacinas novas e mais eficientes. Como, por exemplo, uma vacina para combater o Zika e a Covid-19. Como a vacina não pode auxiliar no corpo quando estamos doente, há medicamentos utilizados para nos ajudar. Alguns deles tratam os sintomas das doenças. No caso da gripe, por exemplo, eles são utilizados para reduzir os sintomas, como febre e dores no corpo. Existem medicamentos utilizados para matar os micro-organismos que causam infecções. É o caso dos antibióticos. Até a descoberta do primeiro antibiótico em 1928, muitas pessoas morriam de doenças que hoje podem ser curadas por esses medicamentos. Os antibióticos são medicamentos muito eficazes contra doenças bacterianas. Eles atuam destruindo bactérias ou impedindo a sua reprodução. Todos os medicamentos podem ser usados apenas com a indicação e orientação de um médico. Para que o medicamento contribua para a cura da doença, é preciso seguir as recomendações médicas de dosagem e o período de uso. A automedicação, ou seja, tomar remédio sem consultar um médico, pode trazer sérios riscos à saúde. Quando tomamos medicamentos sem necessidade ou de maneira inadequada, podem levar a um fenômeno chamado de resistência aos antibióticos, isto é, a capacidade das bactérias de resistir aos efeitos dos medicamentos. Quando estamos doentes, vamos ao médico. Após o médico nos examinar, por vezes já consegue diagnosticar a doença decorrente dos sintomas presentes. Outras vezes, é necessário realizar alguns exames para saber a causa dos sintomas, como o exame de sangue, urina, fezes, ultrassom, raio-x, entre outros. Após diagnosticar a doença, o médico receita ao paciente o uso de um antibiótico. Com a tomada das primeiras doses, as bactérias mais frágeis começam a ser eliminadas e os sintomas melhoram. Se o paciente suspende o uso do medicamento, as bactérias mais fortes que continuam vivas no organismo começam a se multiplicar novamente e os sintomas vão reaparecer. Como as novas bactérias são descendentes daquelas mais resistentes, é bem provável que o mesmo medicamento não cure mais essa doença. Desde 2011, é proibido vender antibióticos sem receita médica nas farmácias brasileiras. Embora muitos medicamentos não exijam prescrição médica para serem adquiridos, o uso incorreto deles pode recarretar sérios problemas de saúde. Por isso, deve ficar claro que as recomendações presentes na bula devem ser seguidas à risca, pois alguns medicamentos podem causar sérios problemas, como alergias e reações adversas. Por isso, devem ser receitadas por médicos. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de ir embora, não deixa de seguir a nossa página e deixar o seu like, tá bom? Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.